Está em dia com todas as doses contra a covid? A quarta dose é para pessoas com sessenta anos ou mais e pode ser tomada quatro meses após a terceira dose. Acesse o portal da Prefeitura com seu CPF e data de nascimento e procure a unidade de saúde mais próxima. A hora de se proteger é agora.